Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente tem vídeos sobre o transporte, sobre a logística e a vida em movimento, todo dia útil aqui no nosso canal. Hoje a gente vai olhar com vocês, vamos acompanhar o ranking dos caminhões mais emplacados no Brasil até o dia 31 de março de 2023, o acumulado do ano, de acordo com os números da FENABRAVE, que é a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos. Vamos começar aqui pela categoria de semileves, que até o momento emplacou 1.374 unidades no Brasil até o dia 31 de março. Começando na ordem decrescente até o primeiro colocado. Em décimo lugar, Mercedes-Benz Sprinter 415 com 3 unidades emplacadas. Em nono lugar, aparece o Volkswagen Delivery 460 com 6 emplacamentos. Em oitavo lugar, mais uma Sprinter, aqui sem o modelo, com 45 emplacamentos. Em sétimo lugar, outra Mercedes-Benz Sprinter, essa sim com o modelo 417 com 52 unidades emplacadas. Em sexto lugar, aparece o Iveco Daily 55170 com 59 unidades emplacadas. Em quinto lugar, outro Delivery da Volkswagen, os 6 toneladas, os 6.160 com 69 unidades emplacadas. Em quarto lugar, aparece o Iveco Daily 45170 com 112 emplacamentos. Em terceiro, outro Iveco Daily, o 65170 com 144 emplacamentos. Em segundo, Mercedes-Benz Sprinter 516 com 243 unidades. E a líder do mercado até agora no segmento de semileves, a Mercedes-Benz Sprinter 416 com 634 unidades emplacadas. E olha só, mais de 46% de participação no mercado. Vamos passar agora para a categoria dos caminhões leves, que tiveram até o momento 2.344 emplacamentos de acordo com a Fenabrave. Em décimo lugar, aparece o Agrale A8700 com 10 unidades. Em nono, aparece o Iveco Daily 70C17 com 11 unidades emplacadas. Em oitavo, olha só, o Photon Almarc S de 6,5 toneladas com 12 unidades emplacadas. Em sétimo, o Volkswagen Delivery 980 com 19 emplacamentos. Em sexto, olha que interessante, o caminhão elétrico movido a bateria fabricado na China. O JAC IEV 1200T, que está caindo na graça aí do mercado, com 94 unidades emplacadas. Em quinto lugar, aparece o Hyundai HD80, fabricado em Anápolis, Goiás, com 101 unidades. Em quarto lugar, feito em Sete Lagoas, Minas Gerais, o Iveco Tector 9190 com 114 unidades emplacadas. Em terceiro lugar, o Acero 815 da Mercedes-Benz com 483 emplacamentos. Em segundo, o Volkswagen Delivery 970 com 577 unidades emplacadas. E o líder de vendas do segmento de leves, o Mercedes-Benz Acelo 1016 com 902 emplacamentos e mais de 38% de participação desse mercado. Vamos passar aqui para os caminhões médios, que tiveram aqui, até o momento, 2.280 unidades emplacadas. Em décimo lugar, aparece o Mercedes-Benz 1418 com 8 emplacamentos. Em nono lugar, o Acelo 1017 da Mercedes com 9 unidades. Em oitavo, o caminhão elétrico da Volkswagen, o E-Delivery, com 12 emplacamentos. Em sétimo lugar, o outro Foton, o 11 toneladas com 33 emplacamentos. O Volkswagen Delivery 14190 em sexto lugar com 142 emplacamentos. Em quinto, o Mercedes-Benz Acelo 1316 com 174 unidades. Em quarto, o outro Mercedes-Benz, o Atego 1419 com 207 unidades. Em terceiro, o Volkswagen Delivery 13180 com 228 unidades. Em segundo, o Iveco Tector 11190 com 339 unidades emplacadas. E o líder do segmento de médios, Volkswagen Delivery 11180 com 1116 emplacamentos. Quase a metade do mercado com 48,95% de participação. É isso aí, vamos passar para os caminhões semi-pesados que tiveram até o dia 31 de março desse ano. 8.138 emplacamentos. Começando com o décimo lugar, Mercedes-Benz Atego 3030 com 330 unidades. Em nono lugar, o Volkswagen Constellation 17260 com 335 unidades. Em oitavo lugar, Iveco Tector 240 com 392 emplacamentos. Em sétimo lugar, aparece o Volvo VM 330 com 439 unidades. Em sexto, o Atego 1719 da Mercedes-Benz com 540 emplacamentos. Em quinto, o outro Atego da Mercedes, o 2426 com 574 unidades. E agora, até o segundo lugar, todos da Volkswagen Constellation. Em quarto, o 24280 com 628 emplacamentos. Em terceiro lugar, o Constellation 24260 com 631 unidades emplacadas. Em segundo, Volkswagen Constellation 17190 com 664 emplacamentos. Em primeiro lugar, no segmento de semi-pesados, o Volvo VM 270 é o líder com 1.058 caminhões emplacados com 13% do mercado. Vamos passar agora para o segmento de pesados, que é o mais disputado do nosso mercado. São até agora, 13.306 emplacamentos de caminhões pesados no Brasil. Em décimo lugar, aparece o Scania R540 com 452 emplacamentos. Em nono lugar, o Volkswagen Meteor 29520 com 475 emplacamentos. Em oitavo lugar, o Mercedes-Benz Axor 3131, que saiu de linha, vai ser substituído pelo Actros, com 493 emplacamentos. Em sétimo lugar, o outro Mercedes, o Atego 2730 com 562 unidades emplacadas. Em sexto, aparece o caminhão digital da Mercedes, o Actros 2651 com 649 unidades emplacadas. Em quinto, o Volvo FH460 com 710 unidades emplacadas. Em quarto lugar, mais um Scania, o R450 com 751 emplacamentos. E agora, em terceiro lugar, uma diferença em relação à lista do mês passado. A Fenabrave passou a receber os dados da DAF com a diferenciação nas potências da família XF. Então, em terceiro lugar, ficou o DAF XF 480 com 766 unidades emplacadas. Em segundo, o DAF XF 530 com 867 emplacamentos. Em primeiro lugar, o líder de vendas do segmento de pesados no Brasil, o Volvo FH540. Caminhão que teve 1.586 emplacamentos até o dia 31 de março desse ano, com 11,9% do mercado. Vamos lembrar aí que esses emplacamentos, em sua maioria, são de caminhões que foram produzidos no ano passado, que ainda eram com a tecnologia Euro 5. E agora, a partir desse ano, ao longo dos próximos meses, a gente vai ver aqui mais modelos Euro 6 aparecendo na lista. E aí, curtiu? Espero que sim. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí que ajuda muito. Se inscreve no canal. E, ó, segue a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil para receber o nosso conteúdo. E não deixa de entrar no nosso site todos os dias para ler o nosso noticiário aqui, ó, no transportabrasil.com.br. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus